Fala galera, antes de começar o vídeo aí que eu esqueci de falar no comecinho do vídeo se inscreve no canal, dá um like aí no vídeo se gostou, se não gostou também dá um like aí para dar uma fortalecida e me segue nas redes sociais, o link da minha página está aí na descrição do vídeo tá, beijão, agora vamos para mais um vídeo, fala galera beleza, o vídeo de hoje é para falar para vocês como que foi que eu me assumi bissexual então na verdade não me assumi né, na verdade me assumiram, arrombado do meu ex, cara tá contando pra minha mãe ai, mas querendo ou não tem mágoas que vem para o bem né, pelo menos não me deu o trabalho de pegar e me assumir vou contar para vocês como que aconteceu então certo dia eu tinha terminado com esse meu suposto ex, não vou citar o nome porque senão pode rolar aquele processinho sabe então é melhor eu ficar, então eu tinha terminado com ele, ele frequentava a minha casa e ele era sumido, era afeminado, causava e todo mundo sabia que ele era gay, mas na cabeça de todo mundo ele era apenas meu amigo porque até então ele me ajudava, tipo eu tive uma fase da minha vida que eu tive que fazer uma cirurgia e ele ia na minha casa me ajudar, era amigo da minha mãe, me ajudava a me dar banho entendeu, então todo mundo achava que ele era apenas amigo, amigo né então aí um certo dia, depois de uns dois anos de relacionamento, nosso relacionamento não estava mais se dando bem eu resolvi terminar com ele oh meu Deus resolvi terminar com ele aí ele começou a chorar, minha mãe perguntando porque que ele tinha ele não, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada e chorando, e chorando e como eu sou fumante né, então o meu cigarro tinha acabado nesse dia aí eu falei, eu vou na padaria comprar cigarro e fui deixei lá, chorando falei que conversava com ele depois quando eu tivesse a só e sem minha mãe por perto mas ele ficou lá chorando, se esguelando lá e com a cara de cachorro abandonado mas querendo ou não ele aprontou comigo esse vídeo não vem ao caso ele aprontou comigo, foi uma pessoa infiel aí eu saí né, pra comprar um cigarro e quando eu voltei a minha mãe, ela olhou pra minha cara e minha mãe estava lavando até roupa nesse dia aí eu lá, cheguei como se eu não tivesse entendendo nada né, fiz a fiz a Sandy, fiz o doido deu uma de doido lá e cheguei, nossa o que foi aí ela falou pra mim você não tem nada pra me dizer aí eu falei, olhei pra cara dela e falei ah, ah por quê aí ela cantou e falou assim eu já sei de tudo eu sei que você namora fulano aí eu, meu Deus dei um grito falando, seu viado filha da você acabou com a minha vida e eu xinguei na verdade não acabou com a minha vida no momento né era uma fase da minha vida que eu tinha 17 anos eu não era 16 é, tinha 16 eu fiquei 17 anos eu não queria que a minha mãe ficasse sobendo ninguém da minha família até então porque antes de eu conhecer ele eu ficava com com umas meninas que não queria que ficassem sabendo do ocorrido aí então a minha mãe falou que já sabia de tudo porque a minha mãe é super de boa a minha mãe ela queria se dependendo da minha mãe se eu não brigasse com ele nem nada do tipo ele não tivesse feito as caralhação que fez de ter me traído saído com outros meninos talvez eu estaria com ele junto dependendo da minha mãe eu estaria até hoje porque minha mãe ela é bem de boa ela aceita ela me respeita e pra mim a minha mãe querendo ou não a minha mãe ela é tudo pra mim então a minha mãe ela queria até que eu voltasse com ele conversou comigo falou pra mim voltar com ele pra mim que ele era uma boa pessoa pra mim eu não contei o que ele fez né então falou que ele era uma boa pessoa e pra mim eu voltar aí eu acabei não voltando e aí ficou aquilo que queria mais chato a minha mãe não contou pro meu pai quem contou pro meu pai foi os fofoqueiros e aí mas foi bem de boa graças a Deus a minha família aceitou só o meu vô que foi um um pouco difícil de aceitar então porque meu vô ele tem 80 anos então no tempo dele o preconceito era bem maior mas agora minha mãe meus tios a minha avó só toda a família como toda a família que aceita por mais que a família aceite sempre tem aquele primo que joga uma piada ah porque você não gosta você não gosta você não gosta você dá ou come você não sei o que sempre faz essas piadinhas mas fora isso eu sei que é em relação a uma brincadeira querendo ou não sendo uma uma brincadeira meio desagradável é sabe é como dizer é usando palavras de ofensa contra gay sabe mas era um eu relevava porque até então me aceitavam me respeitavam é aceitavam o meu ex na casa deles e a minha tia a gente sempre viajava pra casa de praia então tudo eu fazia com ele então todo mundo aceitava numa boa na minha mãe quando eu morava ainda com meus pais né eu era menor também é ele dormia lá né passava chegou a ficar três dias dormindo lá e minha mãe se aceitou de boa porque minha mãe ela minha mãe ela pensa o que primeiramente a minha felicidade se eu tô feliz a minha mãe tá feliz até então quando eu tô triste eu não gosto nem de demonstrar pra minha mãe que eu estou triste que eu estou mal ou algo do tipo porque ela acaba ficando bem mal ainda mais pra ela tomar uns remédios antidepressivos e enfim aí ele me assumiu até que foi bom pra mim apesar que não era o momento certo que eu queria me assumir entendeu mas me assumiu foi até um passo que me livrou assim de um fardo que eu não queria segurar aí depois eu ainda voltei com ele porque eu sou besta canceriano né canceriano são bestas idiotas então acabei voltando acabamos ficando ainda um bom tempo porque eu acho que com ele uns dois anos e oito meses mais ou menos é foi isso de dois mil e dez até dois mil e doze na metade do ano é brigamos saímos na porrada e e o engraçado que ele tinha o que vinte e três anos se eu não me engano eu tinha dezesseis e ele não era sumido e ele me assumiu me assumiu com minha família é e a mãe dele não sabia a mãe dele é super preconceituosa ainda é uma pessoa que sabe que quando ficou sabendo ela queria ver o demônio mas não queria me ver uma vez faltou tacar uma panela de pressão na minha cabeça mas achando que minha mãe que era minha mãe pegou ser menor minha mãe poderia ter chamado até a polícia né porque eu tinha dezesseis anos tinha acabado de fazer dezesseis anos poderia ter chamado até a polícia é foi feito um bolotinho de ocorrência não minha mãe foi minha família foi super de boa agora a mãe dele faltou tacar uma panela de pressão na minha cabeça não queria ver ela nem pintada de ouro demorou pra aceitar até hoje ela não aceita mas ela provavelmente ela se arrependeu porque pelo que o filho dela tá pastando é certeza que ela se arrependeu e deve até tocar no assunto às vezes até então um ex do um ex do meu ex veio me chamar no no meu facebook é falando perguntando de mim falando ah porque ele perguntou comigo fez a mesma coisa fez a mesma coisa com o atual sabe fez a mesma coisa com o atual que fez comigo é aí ele ah que não sei o que que ele não presta que ele me traiu com fulano que ele me traiu com ciclano ele não vale em nada aí no dia você acredita que no dia que eu briguei com ele é eu briguei com ele ele catou e falou que ele com você ele era feliz e não sabia eu falei nossa pois é né aí depois não toquei meu assunto que eu não queria muito saber né só vi que ele falou que precisava falar comigo urgente não sabia nem que merda era só vi pra encher o saco falar de gente que eu nem lembrava nem lembrava que existia nem lembrava se tava vivo ou morto que caramba que carai que tava aí ele me chamou e depois começou quase todos os dias me chamar me chamar e ficar falando ai que fulano sei o que aí ele voltou aí esse menino voltou com ele depois terminou mas é uma palhaçada que aconteceu com palhaçada que aconteceu comigo mesma coisa sendo trouxa aí depois tava toda vez vindo chorar as pitanga no whatsapp aí até que eu catei me irritei e falei meu bloqueio meu número só me só me não me manda mensagem que eu não quero saber de gente que eu nem lembro que existe entendeu mas é isso é aí ele aí depois mandou uma mensagem aí eu mandei essa mensagem pra ele bloqueei não quis mais saber mas foi dessa maneira que me assumiu né não queria ter e me assumiu dessa maneira mas querendo ou não foi bom pra mim é as meninas até então depois eu me relacionei com algumas meninas as meninas elas sabem né a maioria das meninas que eu já cheguei a me relacionar elas sabem que eu gosto de meninos também até então o meu namorado atual ele sabe que eu gosto de meninas também e me aceitam assim do jeito que eu sou eu sou feliz assim tô satisfeito com a minha sexualidade e é isso aí entendeu esse é mais um vídeo aí agradeço vocês e um beijão e quem não não é inscrito no canal se inscreve aí tem o link da minha página na descrição do vídeo bora conversar se quiser trocar ideia falar sobre alguma coisa algum ocorrido alguma coisa que já aconteceu com vocês parecido ou semelhante vamos conversar vamos expor aí vamos interagir e é isso aí até o próximo vídeo beijão tchau